E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é do Sidney, tá? O Sidney me mandou um e-mail aqui, acreditou eu que ele já tenha feito os procedimentos necessários, tá? Porque ele me mandou um e-mail aqui, eu só posso, só pude responder ele depois de um certo tempo. Então acreditou eu que ele já tomou as providências necessárias. Ele informou que o telefone dele caiu na piscina. Ele perguntou se ele pode abrir. Bom, o que eu sempre recomendo, Sidney? Não tentar abrir, tá? Isso é em último caso mesmo que você vai fazer. O ideal mesmo é você retirar ele o mais rápido possível, levar na assistência próxima, mais perto de você autorizada, para que eles lá possam fazer o reparo e verificar se a placa não danificou, se não teve oxidação, enfim. É para eles realmente verificar. Então, ou seja, te aconselho levando uma assistência técnica, onde lá vai ter profissionais para estar abrindo o seu aparelho e verificando aí quais são os danos, tá? Às vezes, se você tentar abrir, você vai prejudicar muito mais do que levando uma assistência técnica. Abrir mesmo é só em último caso mesmo, tá bom? Ainda mais se o seu telefone estiver na garantia, aí que eu não aconselho mesmo fazer isso. Eu aconselho sempre estar levando assistência técnica, onde eles vão poder arrumar para você, tá bom? Vídeo é esse aí, espero ele ter tirado a sua dúvida, a dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo.